E a partir de agora eu recebo aqui no Tom Maior, querido jornalista do Sistema Sagres de Comunicação, Rubens Salomão. Boa tarde, Rubens. Oi, Letícia, boa tarde. Ótima tarde a você que nos acompanha também no rádio, na TV, na internet, aqui no Sagres em Tom Maior. Sempre um prazer participar, falar de política, Letícia. É isso, Rubens. Nessa semana, nosso destaque é a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados e hoje nosso convidado é o deputado federal pelo Podemos, José Neto. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo ao nosso Tom Maior. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Rubens Salomão. Boa tarde, ouvintes. E também para a TV Sagres também. Bem, a todos os senhores aí, eu estou nas cidades sérias, está difícil, a nossa comunicação, mas vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Ótima tarde, deputado. Boa sexta-feira. Faltam poucos dias para o dia da eleição ou para a noite da eleição, né? Marcada para as sete horas da noite da próxima segunda-feira. Vou perguntar primeiro sobre o partido do senhor, o senhor, e depois a gente fala e a gente, como sempre, conta com o auxílio do senhor para entender o processo como um todo. Podemos decidir uma posição, deputado? Bom, Ventes, Podemos marcou uma reunião para domingo. Domingo o Podemos vai conversar com o Baleia Rossi e depois com o candidato Arthur Lira. Nós temos outras candidaturas, mas a disputa hoje se dá entre Baleia Rossi e Arthur Lira. E o Podemos tem uma pauta que será apresentada para os dois candidatos. Qual é a pauta nossa? Primeiro, pacificar essa questão da prisão em primeira e segunda instância em terceira instância. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele age de acordo com o momento. Tem hora que vale a prisão em segunda instância e tem hora que não é para condenar, volta-se à terceira instância. Então, qual que é a saída? Pacificar essa situação através de uma PEC que foi apresentada da CCJ pelo deputado Manetti, do estado de São Paulo. E já foi votada a CCJ, está numa comissão especial. Eu faço parte dessa comissão especial. Então, será apresentada essa pauta. Nós temos que pacificar e acabar com essa morosidade, com esse auxílio, a bandidagem, aos crimes de colarinho branco. Porque quem tem dinheiro no Brasil não usa só a terceira instância, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima instância, até o processo acabar, sendo ele caducado lá no Supremo Tribunal Federal. Segundo, nós queremos colocar também votação, que é o fim do foro privilegiado. Temos hoje 60 mil autoridades do Brasil que têm o foro privilegiado. E isso mostra que o Brasil, de 194 países signatários da ONU, apenas o Brasil dá essa cobertura, esse cobertor a essas autoridades. Então, nós queremos, por fim, esse cobertor tão largo para autoridades do Brasil. E terceiro ponto que nós iremos levar para os candidatos é quebrar esse cartel do sistema financeiro brasileiro, hoje comandado por cinco instituições bancárias. E também o auxílio de emergência, pelo menos pelo prazo de mais seis meses, enquanto o povo não for vacinado. Porque nós temos como achar uma brecha no orçamento da União e garantir esse auxílio. Se não fosse um auxílio de 600 reais, depois de 300 reais, nós teríamos quebrado a nossa economia. Então, são pontos que o Podemos levará para a pauta de discussão. Pois é. E aí o deputado está explicando que tem uma reunião no domingo do partido dele, o Podemos, para decidir para que lado vai nessa eleição à presidência da Câmara. Os candidatos principais são vários, mas os que estão polarizando essa discussão, Baleia Rossi, de um lado, no grupo de Rodrigo Maia, e do outro lado, a base do presidente Bolsonaro, com a candidatura do deputado Arthur Lira. Agora, deputado, o senhor, desde que o Podemos não se definiu tão claramente na base do presidente, mas o senhor, pessoalmente, tem feito muitas críticas ao longo desse mandato ao presidente Jair Bolsonaro, a forma como ele lida com os problemas no país. dependendo para onde pender o Podemos, o senhor pode mudar de postura se o Podemos apoiar o Arthur Lira, que é o candidato do presidente nessa eleição. O senhor pode ter também um posicionamento daqui em diante um pouco mais governista ou não tão crítico ao presidente Jair Bolsonaro, deputado? Roberto Salomão, meu mandato eu faço com muita independência no Congresso Nacional. Eu faço críticas para melhorar o Brasil. São críticas construtivas. Por exemplo, negar a pandemia. Olha, isso é papel de um presidente da República e de nenhum governante. Os negacionistas atacaram a imprensa, como o presidente ataca gratuitamente. A imprensa, a democracia, ela cumpre o seu papel. A imprensa tem que ser livre e democrática. Nós somos defensores da democracia. Jamais aceitamos governos autoritários. Governos autoritários acabam chegando ao fim do mandato sendo derrotados pela própria população. E quando o presidente toma algumas medidas, que eu acho que não são medidas corretas para o Brasil, essa questão da vacinação, isso me deixou muito preocupado. Critiquei muitas vezes sobre a tribuna da Câmara dos Deputados, cobrando do presidente da República que ele pudesse realmente entregar vacina para o povo brasileiro e cobrando também uma ação dos governadores, porque a economia, ela está doente. Nós estamos numa pandemia e a economia, ela só cura se você estiver curado. Então, por isso, as minhas críticas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem criticado também o ministro Paulo Guedes na questão da economia, porque as reformas não andam no Congresso Nacional e a culpa não é do Congresso Nacional. A culpa é do governo, o governo manda para o Congresso Nacional uma mini reforma tributária, mas não empenha, não conversa, não dialoga. O governo manda reforma administrativa, o governo também não empenha, não dialoga, não fala do tamanho da reforma que ele quer. Então, fica muito difícil, o governo tem que ter uma base do Congresso Nacional comprometida com as reformas que o governo queira fazer e o parlamento brasileiro irá discutir abertamente, perante toda a imprensa nacional, as reformas. Eu defendo o meu partido da reforma administrativa, corte linear de 30% do adécimo do Congresso Nacional, 30% de todas as assembleias dos estados e também das câmaras de vereadores. E aí você pega também, cortando 30%, linear, Supremo Tribunal Federal, todos os tribunais de justiça, Ministério Público, tribunais de contas. E não vai fazer falta nenhuma, é dinheiro do povo brasileiro, os pagadores de impostos sendo usados para privilégios da classe política e também do Poder Judiciário brasileiro. O Podemos tem uma pauta que iremos entregar também, que é votar a PEC dos altos salários. Então, se nós não tivermos coragem e o governo avançar nessas pautas, nós não iremos mudar o Brasil, vai continuar sempre aquele jogo de empurra e empurra e nada muda. E nós queremos mudar o Brasil de verdade. E até hoje, o presidente Jair Bolsonaro não demonstrou essa vontade de mudar o Brasil. Porque se ele realmente quisesse ter aprovado as reformas, o ministro Paulo Guedes pularia lá para dentro do Congresso Nacional, conversando com todas as lideranças políticas e também com economistas, com a sociedade civil organizada, com os empresários, nós já teríamos feito a reforma tributária, a reforma administrativa. Não podemos aceitar que a sociedade continue pagando essa carga tributária tão alta como a carga brasileira e, ao mesmo tempo, o Estado que não presta um bom serviço para a sociedade. O deputado José Nelto, do Podemos, conversando com a gente, deputado federal aqui por Goiás, mantendo, portanto, as críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Informação que chega de última hora. Inclusive, tem alguma coisa a ver com isso, com o que o deputado diz, porque ele também criticou a postura do presidente na pandemia. Mas a Polícia Federal acaba de abrir inquérito para apurar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na crise do Amazonas. Mas, especificamente, naquela crise do Amazonas, a informação é de que ele teria sido informado anteriormente sobre a gravidade e não teria tomado as providências. É isso que a Polícia Federal vai investigar a partir de agora. É um inquérito, portanto, da própria Polícia Federal em relação a isso. Deputado, diante dessas críticas, o senhor, então, teria, no mínimo, um desconforto caso a decisão do Podemos seja para votar em Arthur Lira. Ô, Rubens, eu não entendi a sua pergunta. Houve aí um ruído aí. Tá, vamos ver se a internet me ajuda aqui a manter o contato. Mas eu só citei aqui a informação que saiu agora. Não sei se as pessoas estão me ouvindo. Vou tentar falar um pouco mais devagar para as pessoas entenderem. Só fiz uma rápida interrupção para informar que a Polícia Federal decidiu abrir inquérito para investigar o ministro Eduardo Pazuello, especificamente na crise do Amazonas. Tomara que a internet tenha me ajudado. Mas essa é a informação. Polícia Federal abrindo inquérito contra o ministro da Saúde, Pazuello. E aí, nesse âmbito de críticas ao governo, ao presidente, pergunto ao senhor se o senhor não vai ter, no mínimo, um desconforto se o Podemos decidir votar em Arthur Lira. O senhor ficaria desconfortável com uma decisão como essa, se ela acontecer no domingo? Louvens, primeiro, eu apoio qualquer tipo de investigação. A Polícia Federal, ela tem toda a liberdade e tem o direito de investigar qualquer cidadão brasileiro, qualquer autoridade do Brasil, seja o presidente da República, qualquer ministro e qualquer servidor público. E também investigar as organizações criminosas, até porque a Polícia Federal, ela não é uma polícia política e nem pode ser. Ela é uma polícia comprometida com o Brasil. Eu espero que ela possa fazer essa investigação e, se tiver realmente algo errado, o ministro, ele possa pagar pelos seus erros e jamais comprometer o nosso Brasil. Eu deixo aqui também outra preocupação minha, quanto às vacinas da Pfizer. A Pfizer tentou negociar com o Brasil, nós já temos um documento já, ela tentando vender 40 milhões de doses para o Brasil e esse documento ficou paralisado do Ministério da Saúde. Isso gerou um desconforto muito grande do Congresso Nacional. O que é que nós queremos? Uma outra alternativa agora, a não ser vacinar o povo o mais rápido possível, porque a segunda onda, ela está vindo, é real, não só no Brasil, mas também na Europa, nos Estados Unidos, e nós temos que agirmos. Sou favorado à quebra da patente, se for necessário, e nós temos que comprar vacina. Seja se o governo não comprar, não tiver competência e responsabilidade, o governo pode responder por inquérito e até por pedido de impeachment, porque o que não podemos deixar é a população morrer e a pressão do Congresso Nacional está chegando. Eu nunca recebi tanto pedido para votar o impeachment do presidente como estou recebendo. Agora, a sociedade parece que acordou, estava anestesiada, eu acredito que seja pelo aumento dos casos de pandemia, que tem crescendo a cada dia que passa e a falta de estrutura da nossa rede hospitalar e também a população, ela quer ser vacinada. Então, é preciso que o presidente abra também, eu sou favorável, para a iniciativa privada. Dando um exemplo, se empresários queiram comprar vacinas e fazer doação para o poder público, para o PIN, Programa de Imunização Nacional, comprará 50 milhões de vacinas, entrega metade para o PIN e a outra, ela seja também controlada, a vacinação paga pelo Ministério da Saúde, não tendo aí o chamado fura-fila, pela cidade, 90 anos, 85, 80 anos. Eu digo para você, eu liderei a bancada do Podemos, a bancada que tem liberdade no Congresso Nacional, porque nós não participamos do governo, não temos cargo no governo. Agora, a eleição de um presidente da Câmara, ela não significa que o candidato, hoje, que tem o apoio explícito do presidente Jair Bolsonaro, ele possa sentar naquela cadeira e ser o peão do presidente da República. Isso jamais acontecerá no Congresso Nacional, porque eu conheço muito bem aquela casa. É uma casa que tem personalidade e jamais o presidente, ele sentando naquela cadeira, ele, se for menor do que a cadeira, ele acaba caindo, igual caiu o ex-presidente Eduardo Cunha. Agora, a bancada vai decidir. Eu liderei a bancada com prazo de um ano e meio e dificilmente da minha posição, que eu vou apresentar a minha posição como fiz em Goiânia, quando foi discutido no Palácio das Esmeraldas, em quem a gente iria apoiar para o governo, para a prefeita de Goiânia, se era o Maguito Pilela ou o Vanderlanda. Eu dei o meu voto para apoiar o Maguito e apoiei e votei em Maguito Pilela. Então, eu tenho a liberdade de votar naquilo que eu acho que é melhor para a Câmara dos Deputados. E aí, a minha última pergunta é nesse sentido. Então, o senhor tem essa clareza, né, de que isso fica claro nessas relações. O presidente tem aqui o apoio para a candidatura de Arthur Lira do governador Ronaldo Caiado. E o senhor mesmo, sendo da base do governador Ronaldo Caiado, poderia divergir, poderia votar em um candidato que não seja o Arthur Lira, mesmo ele sendo apoiado pelo governador Ronaldo Caiado. Nós tivemos essa confirmação aqui, o governador sabe da divisão do DEM, mas o Glaustin da Fox, que é muito próximo do governador, disse que ele está trabalhando mesmo pelo Arthur Lira, deputado. Não, eu não tenho esse conhecimento que o governador Ronaldo Caiado esteja pedindo votos para o Arthur Lira. Pelo menos comigo, ele não conversou, não tratou esse assunto comigo. Então, eu estou muito à vontade para votar de acordo com a minha consciência lá no Congresso Nacional, ou acompanhando a bancada, ou não acompanhando a bancada, porque o governador Ronaldo Caiado não pediu votos para o deputado federal José Nelto para votar em qualquer candidatura. Quais podem ser as consequências dessa eleição na política aqui em Goiás, deputado? Porque a gente percebeu que nessa semana houve uma cobrança exatamente para que o governador se posicionasse. A cobrança veio do Alexandre Baldi e, aparentemente, o Progressistas, o PP, já passa a ser considerado fora dessa base. O senhor acha que as coisas vão ser muito mais diferentes? Muito ainda pode mudar em relação à política aqui em Goiás? O que a gente está percebendo é que o MDB, apesar de ter aberto uma conversa, ele continua na oposição. O PSD, que apesar de ter Wanderlán Cardoso, é presidido por Vilmar Rocha, que também defende uma permanência do partido fora dessa base do governador Ronaldo Caiado. E agora o PP também fora. Como é que o senhor vai ver essa divisão de forças aqui no Estado? Sei que a eleição é só ano que vem, mas a gente já vai analisando essas forças aqui para a próxima eleição, deputado. A sua análise, Rubens Salomão, é a análise correta, é o que está acontecendo na política de Goiás hoje. Agora, como dizia Magalhães Pinto, a política é igual nuvem. Você olha ela aqui, ela está de um jeito. Daqui a pouco, ela muda. Mas esse hoje é o cenário. A sua análise é correta, a sua narrativa é verdadeira. Hoje, mostra, de um lado, o governador Ronaldo Caiado, Valdir, do PP, que estava na base, deixando a base, podendo aliar com o Vilmar Rocha, do PSD, e também com o PMDB. Eu, que fui do PMDB durante 34 anos, conheço o PMDB. Posso afirmar para você que o PMDB não abre mão de ter uma candidatura ao governo do Estado de Goiás. Muito bem. Deputado Federal José Nelto do Podemos aqui, conversando com a gente no Sagres, em tom maior. Deputado, só para finalizar, o senhor falou sobre várias pautas e qual que é a perspectiva sobre essa ajuda do governo federal para pessoas que ficam tão necessitadas durante o período de pandemia? Porque, só para a gente finalizar, há ainda pedidos, principalmente da região Norte e Nordeste e de dois estados aqui no Centro-Oeste, Goiás não assinou, mas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para manutenção do auxílio. Parece que o país está mesmo dividido em relação a isso, mas a necessidade é muito clara, porque a segunda onda está aí e ela também tem consequências, como teve a primeira onda. A última parcela do auxílio do governo federal foi paga agora, quarta-feira, e não tem mais. Como é que o senhor avalia essa questão? O Congresso pode dar alguma resposta em relação a isso? Rubens, eu vejo com muita preocupação, vendo a violência aumentando a cada dia em todo o país, mesmo com o auxílio emergencial. Imagine você, o Nordeste do Brasil, sem o auxílio emergencial. Eu conversava com a Cileide, e ela vai dizer para você, que eu vou repetir aqui e deixar claro para todos os telespectadores, para todos os ouvintes, também, eu já estava prevendo o que está acontecendo, falei para ela, a popularidade do presidente vai cair a partir do momento que não tiver vacinas. E, em segunda parte, a hora que acabar é o auxílio emergencial, porque barriga vazia, olha, ela não segura pai nem mãe na sua casa. O povo vai para a rua, o povo vai bater panela, não é elite, não. É a pobreza. Então, nós temos um compromisso social muito grande, não queremos, não podemos quebrar a nossa economia, e temos que ter a responsabilidade de achar uma saída no orçamento da União. Eu faço parte da CMO, é que a Comissão Mística de Orçamento deve ser instalada, deverá ser instalada, já na terça-feira, para cuidarmos do orçamento e poder garantir esse auxílio emergencial que vem do norte do país, pedido, vem do nordeste do país, acostumado com a Bolsa para a família, e vem também parte do centro-oeste. Aliás, vem de todo o Brasil. Isso vai sensibilizando o Congresso Nacional. Então, essa medida terá que ser tomada. E temos que achar uma saída do orçamento. O governo, quando quer, ele acha saída. Eu dei uma saída belíssima. Basta cortar 30% do orçamento, do do décimo, de tudo que eu falei, do Ministério Público, da Procuradoria da República, do Supremo, de toda a Justiça e de todo o Poder Legislativo, e também cortar na carne também o Poder Executivo, e esse dinheiro ser destinado para esse auxílio emergencial. Deputado Federal José Nelto do Podemos, a gente segue acompanhando, então, deputado, com o senhor já há algum tempo, em relação a esse processo de eleição da mesa diretora, e tem reunião, portanto, do partido no domingo, a eleição na segunda-feira. Vamos conversando, um bom fim de semana para o senhor, e um grande abraço aí. Boa tarde, deputado. Boa tarde, deputado. Tudo isso que eu repeti aqui, eu falei para a Silêncio. Olha, o presidente, ele não irá sustentar essa popularidade dele negando a ciência, não entregando vacina para o povo brasileiro, e também a hora que acabar com o auxílio emergencial. Está acontecendo, isso é um fato, e está acontecendo no Brasil. Eu espero, porque é muito difícil, é muito doloroso, você impeachment ao presidente da República, mas nós não podemos deixar quebrar a economia, não podemos deixar o Brasil badernar, ter fome, saques, essa é a minha preocupação. Então, o Congresso Nacional, ele tem uma sensibilidade muito grande, e nós vamos no orçamento achar a saída. Corte aonde tem que cortar, mas nós temos que garantir o mínimo para a população nesse período de guerra civil, que nós estamos passando pela guerra, terceira guerra mundial. Só não temos aí o inimigo visível, mas invisível, todo dia tirando a vida de um cidadão desse planeta aqui. Acharmos a saída, garantimos, pelo menos, comida, alimentação e medicamentos para o povo brasileiro. Um abraço a você, e muito obrigado. Abraço, deputado. Obrigado aqui pela entrevista. com o deputado federal José Nelto do Podemos. Mais uma entrevista aqui no Sagres, em Tom Maior, acompanhando aqui, com muita proximidade, esta eleição, a presidência da Câmara dos Deputados. Baleia Rossi ou Arthur Lira? Neste momento, Letícia, o relato é semelhante ao de ontem, mas hoje ainda é sexta-feira. Tem sábado, tem domingo, tem o Podemos para decidir seus votos, enfim, as coisas podem mudar, mas hoje há uma pequena vantagem para a candidatura de Arthur Lira. ele acaba que tem mais instrumentos para negociar, porque tem o Palácio do Planalto apoiando, e aí tem todos os cargos, tem aquela coisa que a gente já conhece de outros governos tantos, da esquerda, do centro, enfim, os governos todos, inclusive esse, usa das mesmas ferramentas, né? Então, acaba que a candidatura de Arthur Lira tem um pouquinho mais de viabilidade nesse momento, mas não é tanta a contagem muito próxima daquela que eu trouxe aqui ontem, né? Se não for uma vitória no primeiro turno, pode ter sim um segundo turno. O número mágico é 257. Um dos dois candidatos, tem vários, mas são esses dois que disputam na prática, tem de atingir 257 votos dos 513 deputados para vencer já no primeiro turno. Se não tiver definição no primeiro turno, segundo turno é ali, horas depois. Então, é na noite, madrugada de segunda para terça-feira, a gente acompanha tudo até lá. Um beijo, Letícia. É isso, Rubens. Muito obrigada pela sua participação. O Sistema Sagres de Comunicação acompanha aí todos os desdobramentos da eleição aí da presidência da Câmara dos Deputados. Acesse em qualquer momento, a qualquer hora, no sagresonline.com.br. O Sistema Sagres de Comunicação